Bom, acabou o primeiro tempo aqui no estádio João Diocleto, é 0x0 e estamos aqui com o zagueiro aqui da equipe do Flaresta Isidoro, você acha que na sua opinião houve muito respeito das duas equipes? Certamente a gente procurou cativar mais o toque de bola, né? Infelizmente não tínhamos oportunidade, praticamente tem uma, né? De frente a gol, mas aparentemente estamos dominando o jogo procurando chegar a um placar, acho que as duas equipes estão realmente, estão se respeitando, eu acredito estão havendo muito atrito, o jogo está bom Na sua opinião, o atacante Cirilo, que segundo informações adoeceu, ele está fazendo falta nessa partida? Com certeza, que frente a gente praticamente só fica um sem pravante Um cara com medo, né? Já tem referência, faz falta qualquer elemento Isidoro, na sua opinião, se partir mais pra cima, tem possibilidade de vencer essa partida? Com certeza, com certeza, a gente tem oportunidade, temos chances e temos capacidade, temos time pra isso Tá ok, Isidoro, obrigado pela entrevista Valeu, obrigado